Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarot Cigana Maria Rosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Meus vídeos são todos atemporais, são todos leituras intuitivas. Qualquer dia que você for olhar os vídeos, tá valendo, tá? Se quiser ouvir os vídeos daqui um mês, dois meses, daqui um ano, tá valendo o jogo, tá? Dá uma olhada na nossa playlist lá, que tem bastante vídeo lá pra vocês, tá? Gratidão, 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 universo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vida, me surpreenda. Gratidão, gratidão, gratidão. Você já agradeceu o universo hoje? Agradeço, universo, por tudo que vocês estejam passando, meus amores. Pode ser um ensinamento, uma experiência, alguma coisa que vocês tenham que crescer, que mexa com os gatilhos de vocês e vocês precisam trabalhar nisso. É difícil, eu sei que é difícil, meus amores, mas conseguimos. Gratidão. Como me falaram aí, né, que eu falei que tudo passa até o papá, se vocês deixarem nos comentários, que até o ferro passa, que até o motorista e o passageiro não passam, alguma coisa assim, não sei. Eu vi nos comentários, gratidão a todos, adoro, amo vocês. Ainda mais quando vocês começam a deixar as coisas nos comentários, amo, amo, amo. Eu fico rindo muito com vocês aqui, gratidão por vocês estarem na minha vida e gratidão por deixarem eu entrar na vida de vocês. Gratidão mesmo. Vamos lá, meus amores. Nós estamos no mês de setembro, mês de erê, né? Das crianças, de Cosa e Damião. Eu trouxe eles na mesa aqui hoje, ó. Tá? Faça. Ó, seu Zé Pinenta tá caído aqui. Faça um pratinho pra eles, meus amores. Acenda uma velhinha, peça. Peça pros erês pra te ajudarem, pra te darem força. As crianças têm muita força, meus amores, sabe? E o que você promete pra erê, faça, porque senão vem cobrar. Erê é problema, problema. Vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês viram que eu mudei a mesa já, né? Toda semana, passa dez dias, já começa a me enjoar de tudo aqui. Eu já mudo tudo, né? Deixei ali Xangô, Exu e Maria Rosa ali. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu levantar um pouco aqui. Ó lá. Deixei todos ali no cantinho. Agora, deixa eu arrumar aqui de novo. Aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? O que os erês têm pra falar pra vocês em 20 cartas? Vamos saber? Leitura totalmente intuitiva, tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Leitura totalmente intuitiva. Atemporal. Não vai ressoar com todo mundo. Por quê? Porque aqui é uma leitura coletiva, tá? Então, não ressoa com todo mundo. Vê o que serve na vida de vocês de recados aqui que eles vão dar, tá? Agora, se você não tiver nenhum recado aqui, dá uma olhada na playlist ou então olha os três montinhos, tá? Sempre tem um recado, meus amores. Não vou falar aqui, não. Hoje eu tô de branco, dia de Oxalá, com as minhas pulseiras todas de Emanjá aqui. Hoje eu tô mãezona, né? Gratidão. Sou filha de Emanjá, né, meus amores? Não tem como, né? Mãezona aqui. Mãezona que quer cuidar de todo mundo, quer transformar todo mundo. É isso, né? Vamos lá, meus amores. Sobe tchau, eu. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você quiser uma consulta só com a sua energia, me chama pelo meu WhatsApp, tá? Que é 119-8929-2508. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá saber, meus amores? Deixa eu arrumar aqui. Aí, acho que agora vai dar pra ver legal. Vamos lá? Primeiro montinho com Iansan, com a Pedra da Estrela. Segundo montinho com Mamãe Emanjá, com a Pedra da Lua. E segundo montinho com Oxum, a Pedra do Sol. Escolham os seus montinhos. Vou aqui tirar a energia de vocês pra saber como é que vocês estão. Vamos saber como você... o que que eles têm pra falar pra vocês em 20 cartas. Vamos lá? Opa, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Se você chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação pro YouTube avisar quando eu colocar vídeos e estiver subindo. Apesar que ele não tá avisando muito, tá, meus amores? E deixe um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal, um agradecimento à nossa espiritualidade. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês? Eu tô dando um tempo aqui pra vocês escolherem, tá? Se quiser ouvir todos, pode ouvir. Me sigam lá no Instagram, arroba.doradores.taroti O que eu não consigo colocar aqui, tá? Na comunidade do canal. Ou aqui pelo vídeo direto. Eu coloco lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá, meus amores. Tem o banho de anil, tem vários banhos lá. Tem mensagens, tem orações, tá? Vão lá, dá uma olhada. Muitas coisas de narcisistas também, tá? Que eu coloco lá. Pra vocês saberem, né? Porque foi um comentário que eu vi ontem. E a pessoa me falando, obrigado. Gratidão à espiritualidade. Por ela saber que um relacionamento dela era um relacionamento de narcisista. Porque ela nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Incrível, né, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Opa, tchau, Rion. Vamos começar aqui por Yansan. Gratidão. Pedra da Lua. Primeiro montinho, mamãe Yansan. Vamos ver o que ela tem pra falar pra vocês aqui. Gratidão. Primeiro eu vou tirar a energia de vocês, tá? Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, e aos visitantes. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estejam aqui e toda a Grégora Cigana. E a criançada, né? Salve, 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 salve o Zerês. É muito bom, meus amores, sabe? Trabalhar com o Zerês. Se vocês soubessem como a mesa aqui tá leve. Eita, Lili. Difícil, né? Difícil, que a energia do Cerdiculo de vocês. Mas tô sentindo a mesa leve aqui. Gratidão. Vamos lá? Vamos saber como tá a energia de vocês aqui em quatro cartas. Eita, montinho de mamãe Yansã. Que eu seja um instrumento da espiritualidade pra ajudar todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Energia de vocês aqui em quatro cartas. Vamos lá? Vamos lá? Não, vou tirar mais uma. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Aí eu já, tirando os espaços aqui da mesa. Um arcano maior de dentes da luz pra vocês. Complementação da energia de vocês. E vamos ver o que Yansã tem pra falar aqui pra vocês. Reparrei, minha mãe. Eita! Salva suas forças, minha mãe. Quando Yansã levanta o leque dela, meus amores, e começa a abanar, filhos de Yansã, vergam, mas não quebram. É igual um bambuzal. Se vocês envergam, mas não quebra. Eita, Lele, gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que Yansã tem pra falar pra vocês em vinte cartas. Deixa eu fazer diferente aqui, meus amores. Espera aí. Cada hora é uma coisa aqui, tá? Acabei de falar, ó, bambuzal que vocês envergam, mas não caem. Gratidão. Eita! Yansã abrindo caminho aqui, tá? Colheita do espiritual aqui pra vocês, ó. Ó, minha mulher não importa o gênero, tá? Olha aí. Gratidão. Vamos lá? Uma, duas, e pá, peraí, fiz errado aqui. É aqui. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos lá? três, três, quatro. Eu gosto de trabalhar assim porque eu já vou colocando elas certinho, tá? Olha aí. Eu coloco tudo de ponta cabeça e as meninas já que já me pegaram no pé. vou ter que mudar aqui. Peraí, isso aqui. Vamos lá. Começar a tirar as coisas daqui. pra poder subir as cartas. Ai, peraí, meus amores. Olha aí. Olha. A sujeira que eu já fiz aqui. A estabanada. Depois eu limpo. A regiando estabanada. limpinha tava a minha toalha. Pronto. Traz ela pra cá. Assim mesmo, meus amores. cai tudo. Mas eu tenho que deixar legal aqui pra vocês verem. A regiando é toda estabanada. Não tem como. Nossa, como eu sou estabanada, gente? Jesus amado. Eu falo assim, ai, não vai cair. A hora que eu vejo, eu derrubo tudo. Vamos lá? Acho que tá dando pra vocês verem tudo, né? Tiragem hoje é um pouco grande, tá, meus amores? Boa sorte, boa leitura pra vocês que escolheram um montinho de anção. Vamos ver a energia de vocês. A cura. O que que eu falei que quando eu virei aqui tinha uma colheita de espiritual. Ó, vocês tomam uma cura. A transformação. Gratidão, universo. Eu falei que quando Iassan passa, ela enverga, mas não cai, meus amores. Não quebra. Eita, Lele. O estresse. Olha aqui, ó. Vocês tendo uma cura. Vocês saindo de uma situação de estresse, tá? Olha o que os Eretos estão falando pra vocês por Iassan. Momento a momento. E... Voltando-se para dentro. Gratidão, meus amores. Gratidão. Olha como vocês estão aqui, ó. Vocês estão recebendo uma cura espiritual? Aqui vocês estão levando a vida de momento a momento. Vocês não estão com pressa. Vocês estão querendo se curar aqui. Pedindo pro espiritual se curar. As coisas são lentas, meus amores. São, tá? Eret vem falando aqui por Iassan. As coisas são lentas? São. Pela espiritualidade, meus amores. Nunca é no nosso tempo, porque a espiritualidade não tem tempo. Sempre falei isso pra vocês. É no momento deles, tá? E quem tem tempo aqui somos nós. Nós que temos o tempo. Nós que temos aqui na 3D. Temos o tempo, hora, segundo, minuto. Nós somos cronometrados, tá? Por horários. Infelizmente é assim, meus amores. E a espiritualidade fala que tá vindo uma cura, tá? Você tá parando, assim, de se estressar, de pensar. Por quê? Muitos aqui estão se voltando para dentro, fazendo orações, meditações, banhos. Que eu sempre passo pra vocês, né? A espiritualidade, meus amores, dá arma pra vocês combaterem as coisas. É só vocês pegarem. Sabe? Ter fé. É a fé que muda tudo, tá? Porque pro espiritual nada é impossível. É você ter fé na sua vida, tá? Então, aqui vocês estão procurando uma transformação. Saindo de um estresse, tá? Voltando-se para dentro. Procurando, realmente, assim, quem eu sou. O que eu vou fazer. Qual que é a minha missão. Tantas coisas eu já passei. E a espiritualidade tá vendo agora. Se tá no caminho certo. Muitos estão perguntando aí pra espiritualidade. Eu tô no caminho certo? Eu tô fazendo as coisas certas? Porque todos nós temos o livre-arbítrio, né? Só que aguente as consequências do livre-arbítrio, né, meus amores? Faz a coisa errada? Vai ter consequência errada. Faz as coisas boas? Vai ter uma colheita ótima do espiritual. Porque, como eu falo pra vocês, tudo aqui na vida, a gente tem uma colheita. A gente paga, tá? Então, aqui vocês estão falando assim, não quero mais. Chegou. Eu quero a minha cura e espiritualidade. Eu tô fazendo isso por mim. Por mim. Agora vocês estão se olhando mais por vocês aqui, tá? Ó, vou deixar tudo aqui, ó. Vamos ver aqui o que que vem do arcano maior. O mundo. A roda da fortuna. As coisas estão acontecendo, tá? Uma hora vocês estão lá em cima. Uma hora vocês estão lá embaixo, tá? A roda vai girando. Mas vocês não estão perdendo a fé de vocês. Cada dia é um momento. Vocês vivendo momento a momento. E cada dia você levanta e fala assim, só por hoje. Aprenda, meus amores. Quando vocês levantarem, agradecerem por mais um dia, por mais uma noite. Porque a espiritual vem falar com vocês à noite. Vem trabalhar com vocês à noite. Vamos ver lá o que a Ansan fala aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui pra cima. Depois da lambança que eu fiz ali. Lá vou eu tentar tirar a vela da toalha, né? Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver o que a Ansan tem pra falar pra vocês. Vamos abrir as cartas do meio aqui, tá? A serpente. A mulher, vocês. Já tinha dado quando eu virei aqui, né? A mulher. A casa. E a montanha. Eita, lelê! Vamos lá? Vocês lembram quando eu falei, quando eu virei as três cartas aqui, que tinha uma colheita do espiritual? Olha isso aqui, ó. Sim. O que que me traz a montanha? Me traz vocês tirando obstáculos da vida de vocês. Vocês fazendo uma transformação. Vocês agora não querem mais uma traição. Não querem mais pessoas traindo vocês, amigo, família. Espiritualidade mostrando pra vocês quem é quem. As máscaras estão caindo, tá, meus amores? Tá? Vocês saindo de um desequilíbrio, de uma estabilidade, porque aqui é a casa. Vocês voltando-se para dentro e a serpente trazendo uma transformação pra vocês. A serpente, meus amores, ela é... Com outras cartas do lado, ela pode ser uma magia, mas se eu tiver outras cartas, o rato, essas coisas, chicote, é uma magia. Porque a serpente também me traz traição, pessoas invejosas, pessoas que se fala que são amigas de vocês e não são, tá? E também me traz uma transformação. Porque vocês sabem que a cobra, ela troca de pele. Então, ela vai se transformando sempre, tá? Eu vejo aqui vocês se transformando, uma transformação vindo pra vocês aqui, equilibrando vocês, tá? E vocês estão pedindo muita justiça por alguma coisa que aconteceu aqui, tá? Pode ter sido uma traição de família, de amigos, do ser de cruz ou a ser de cruz de vocês. Sim, 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 eu não sei qual que é aqui, mas aqui já me saiu uma traição. E vocês querendo uma cura pra isso, vocês pedindo aqui, ó, justiça. Sempre eu falo pra vocês o seguinte, nunca peça vingança, peça justiça. Justiça do espiritual, a que se faz, a que se paga. A que você tá fazendo, você vai colher, não adianta, tá? Vamos lá. A chave, vocês procurando soluções e a torre. Meus amores, quando a torre vem pra mim, a torre sempre me fala que a espiritualidade passou e levou tudo. É como se Ansan passasse o leque dela, passasse o furacão e levasse tudo embora. Não ficou tijolinho nenhum dessa torre. Por quê? Porque essa torre, ela foi montada em cima de uma areia movidiça. Então, ela começa a afundar aos poucos. Até afundar tudo, meus amores. Mas aqui, pelo que eu vejo, a Yansan passou e levou tudo. Não ficou tijolinho, não ficou nada. Acabou, desabou tudo na vida de vocês. Por quê? Porque a espiritualidade tá querendo mostrar alguma coisa pra vocês. Sabe? Às vezes, você chega e fala assim, espiritualidade, por que aconteceu isso comigo? Por que que eu passou isso na minha vida? Um furacão na minha vida? Minha vida mudou. Eu fiquei sem nada. Por que a espiritualidade? Porque foi, acabou um serviço, um namoro. Acabei brigando lá com meus amigos, com a família. Porque, sabe o que a espiritualidade fala pra vocês? Que os herês, junto com a cigana aqui e a Maria Navalha, fala pra vocês? Vocês, vocês não conseguem ver o que a espiritualidade vê. A gente tem a mania de levantar o tapete e esconder tudo embaixo do tapete. Ah, não deixa passar. Ah, não. Depois eu resolvo. Ah, não. Ele fez, ela fez aquilo. Não, mas ele vai melhorar. A gente é sempre assim, meus amores. A gente confia nas pessoas. Tá? Quando as pessoas vêm por trás da gente, atacam uma faca, enfim. Pela nossas costas. E a gente nunca espera por isso, né? Pela pessoa que a gente gosta. Pela pessoa que a gente ama. Pelas pessoas que a gente tem um carinho muito grande. A gente nunca espera. Então, a espiritualidade falou. Eu tô fazendo tudo isso. Por quê? Porque você tá vendo coisas que você não tá conseguindo ver. Mas eu, a espiritualidade, vê. Espiritualidade, levanta o tapete ali, meus amores. E vai ali com o aspirador de pó turbo, pega tudo. É quando ela passa tudo. Chega. Chega. Tá na hora de vocês se curarem. Tá na hora de vocês procurando soluções aqui pela espiritualidade. Tá? A espiritualidade me mostra também aqui. E as meninas estão falando aqui. Muita gente teimosa. Vocês estão teimando numa coisa que não vai mudar. Não sei o que que é. Não sei o que que é. Vocês estão teimando numa coisa que não vai mudar. Vocês estão teimando numa mensagem que não vai chegar. Vocês estão teimando numa coisa que não vai acontecer. Por quê? Porque tá na mão da espiritualidade. A gente não tem o controle de nada, meus amores. Vamos lá. A estratégia. A estratégia. Olha aqui. A estratégia, meus amores. No baralho normal. É a raposa, tá? Aqui tem uma raposilda aqui. Tá? A floresta. Ó. Quando eu virei, deu a floresta. E a mulher. Lembra? As três cartas? E a morte. Vamos lá. Eu não ia fazer assim. Eu ia começar por assim. Mas agora eu já fiz assim. Meus amores. Olha aqui. Vocês procurando estratégias, tá? Sendo espertas agora. Espertos. Planejando a vida de vocês. Por quê? Porque aqui vocês estão fazendo uma transformação. Ah... Vou tentar puxar mais pra cá. Pra vocês verem. Ó. A árvore e a... E a... Borboleta. A morte. Vocês estão fazendo uma transformação aqui na vida de vocês. A cobra aqui também. Por quê, meus amores? Porque vocês podem ter sido traídos, sim. Por uma pessoa que vocês nem pensavam. Tá? Vocês levaram... Pá! Levou vocês. E a espiritualidade tá falando. Aconteceu tudo isso pra você mudar. Pra você se transformar. Você tem que ter experiências na vida. Ciclos, ciclos. A nossa vida é cheia de ciclos. Nós saber... Nós teremos que... Nós temos que saber quando colocar um ponto final no ciclo. Tá? Vamos lá. Oxalá. A paz. A gestação. A criança. E o chicote. Meus amores, já saiu os herês aqui. Tá? Os herês querem falar com vocês. Querem mostrar os caminhos pra vocês. Tá? A gestação. Demora um tempo, meus amores. Demora. Quanto tempo vocês aí... Quanto tempo a gente demora pra nascer? Gente, não demora nove meses pra nascer? As coisas é lenta pela espiritualidade. Oxalá, já saindo aqui e falando pra vocês. Se acalmem. Parem de brigar com vocês mesmo. As coisas vão acontecer. Vocês estão no caminho certo. A criança veio pra me falar pra trazer alegria pra vocês. A criança vem pra trazer um recomeço pra vocês. Vocês passaram aqui na mão de pessoas erradas. Pessoas que só queriam tirar as coisas de vocês aqui. Pessoas que não dão valor à vida. Vão fazendo, vão fazendo. E vocês cansaram. Cansaram. E agora vocês procurando uma transformação. Só que saia desse estresse. Olha aqui. Já deu aqui o estresse, né? Ó. Pra te arrumar aqui. Ó. Saiam desse estresse. Sabe? Procurem coisas que não deixem vocês obcecados nessa situação de vocês. Mudem. Mudem. Aqui tá pedindo mudança. Mudança de pensamento. Mudança de atitude. Muitos aqui não conseguem colocar limite nas coisas. Muitos aqui não conseguem falar não pras pessoas. E as pessoas abusam, meus amores. Abusam. E quando menos a gente espera, essas mesmas pessoas que a gente ajuda, são as primeiras a tacarem uma faca nas nossas costas. Tá? São as primeiras a acabarem com a nossa vida, passarem uma rasteira na gente. São os primeiros. Aqui não importa se é família, filhos, pai, mãe, amigo, serviço, amores. Tá? Não importa. Aqui eu tô vendo uma cura geral em vocês. Tá? As estrelas, espiritualidade também, a esperança. Os obstáculos, a casa, o homem, eita, e o bambuzal. Falei que vocês envergam, mas não caem. Se for amor aqui, meus amores, a espiritualidade tá trazendo uma transformação. O que eu sinto aqui? Se for amor, tá? Uma pessoa manipuladora, uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, rabugenta, uma pessoa mimizenta, com atitudes infantis. Vocês poderiam estar passando, porque quando o chicote me traz, me aparece também, me traz situações abusivas também. tá? Só que quem tirou essa pessoa de vocês, foi a espiritualidade, ó. Lembra da torre que eu acabei de falar? O que vocês não veem, a espiritualidade vê? aqui eu sinto que foi livramento. Vocês tiveram que passar por tudo que vocês passaram aqui, por esse desequilíbrio, tá? por esses obstáculos, para aprender a espiritualidade aqui, para aprender. aqui, meus amores, foi um aprendizado, tá? E foi um livramento da espiritualidade. a árvore, o anel, e as nuvens. Aqui, meus amores, eu falei para vocês, que vocês envergam, mas não caem. Vocês estão assim, ó. Vou, não vou, vou, não vou, mas vocês envergam, mas não caem. E a roda tá girando, uma hora vocês estão lá em cima, uma hora tá lá embaixo, mas eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu sei que eu tenho uma colheita na minha vida, e a justiça está sendo feita na minha vida. Eu não preciso mais ficar perturbado, perturbada desse jeito. Por quê? Porque eu tenho a espiritualidade do meu lado. Espiritualidade que me trouxe um livramento. Mesmo eu sendo teimoso, eu sendo teimosa, tentando, vocês estão querendo transformar alguém aqui? Não se transforma, meus amores. Ninguém muda ninguém. Por quê? Todo mundo tem um livre-arbítrio. Nós não temos o controle da vida das pessoas, nem na nossa nós temos. Como é que nós vamos ter na vida dos outros? Eu tô sentindo aqui, que vocês estão vivendo a vida de outras pessoas. Querem transformar a vida de outras pessoas. Mas a espiritualidade tá falando aqui. Não! Quem precisa se transformar é você. É você aí. Com quem eu tô falando. Homem ou mulher? Eu não sei. Mas aqui tem uma transformação pra você. Um amor próprio. Um empoderamento. Saber dizer não. Saber colocar limites. Por que que você tá carregando esse fardo nas costas? Você não precisa. Você já tem o seu próprio fardo. Cada um cuida do seu próprio fardo. Cada um cuida da sua cruz que tem que carregar. Agora você quer carregar a cruz sua, a cruz do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Aí você não aguenta, né? Aí é claro que você tá assim, ó. Procurando uma cura. E o espiritual tá vindo. Olha aqui. Oxalá. Hoje é dia de Oxalá, meus amores. Acenda uma vela pro ojo da guarda de vocês. Acenda uma vela pra nosso pai Oxalá. Gratidão, universo. Me veio aquela música agora. Pombinho branco. Mensageiro de Oxalá. Eita. Gratidão. Gratidão. Planejem. Planejem a vida de vocês. Se esse amor aqui, se for romance, tá lá com o Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta, deixa lá. Deixa que a Ratazana Piolenta, o Zé Bostinha aguente. Porque aqui vocês já aguentaram muito. Desculpem. Mas é verdade. Aqui, vocês já carregaram muito a cruz dessas pessoas, desse ser, dessa ser de cruz, ou de outras pessoas. É muita gente vindo falar na sua cabeça, trazendo problemas pra você, e você fica com a cabeça cheia pensando. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Não, por que que aconteceu aquilo? Não, por que que é isso? Chega, né? Você já tem a sua cruz pra carregar. E a Sam passando aqui, levando o vento, levando tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Justiça do espiritual aqui. Se vocês estão esperando processos, venda de casa, vai ter aqui. Olha aqui, ó. Xangô vindo aqui, vindo aqui. A roda girando. Vem vindo cura. Se você tá doente aí de uma coisa que você acha que não tem cura, tem sim. Vai procurar tratamento. Olha aqui. Vai procurar tratamento. Espiritualidade trazendo um médico bom na sua vida. Coisas novas e espiritualidade tá mandando pra você. Recomeço aqui, ó. Se abra. Você não tá se abrindo, você se fechou numa redoma de vidro. E você não tá dando chance pra você. Mas saia dessa contenda, saia dessa briga. Coisas novas vêm chegando aí pra você. Se você tá sem emprego, espiritualidade tá falando, calma. Calma. As coisas vão melhorar, mas você precisa se transformar. Não sei o que você precisa se transformar aqui. Porque espiritualidade tá falando de transformação. Momento, momento. Você pensando mais. Seja estratégico. Pense. Faça a sua vida andar. Gratidão, universo. Vamos lá cruzar as cartas agora. Espiritualidade trazendo soluções pra vocês aqui, ó. Tá? Espiritualidade pedindo pra você parar de ser teimoso, parar de ser teimosa. Solução bem-vindo. Eu não sei o que é que você tá teimando aí. Mas o que você tá teimando? Espiritualidade jogou tudo pro chão, passou o vento. Por quê? Porque foi livramento. Não sei o que que era. Tá? Gratidão. Colheita do espiritual e uma transformação. As coisas vêm chegando. Final de ciclos, começo de ciclos. Chega. Espiritualidade aqui pode tá tirando o karma de vocês aqui. Final de karma, tá? Olha o que que veio aqui pra mim. Chega. Tá na hora de vocês mudarem. Tá na hora de vocês pensarem mais em vocês. A árvore e a transformação, coisas novas vêm chegando. Final de ciclo pra começo de ciclo. Aqui é o Oxóssi, meus amores. Vem chegando fartura aí pra vocês, hein? Fartura. Gratidão. Quem tá pedindo justiça aí? Pra alguma coisa que vocês amavam muito? Vem uma colheita do espiritual aqui pra vocês, tá? Vem uma colheita pro espiritual. Vocês estão começando a plantar. Vocês estão começando a regar a sementinha da fé dentro de vocês. E espiritualidade tá vendo aí. Então espiritualidade vai recompensar vocês, tá? De alguma coisa. As nuvens e a serpente. Olha a transformação aqui de vocês. Olha como vocês estão perturbados ainda. Por uma traição, por uma inveja, praga. Por traições de diversas coisas. Aqui, meus amores, me mostra pessoas muito ciumentas, viu? Calma aí, viu? Com esses ciúmes. Calma. Calma. Porque esses ciúmes podem desequilibrar vocês, tá? Trazendo pensamentos de vocês pra vocês pra desequilíbrio, tá? Tomem muito cuidado. Olha aqui, ó. A montanha e a raposa, tá? A estratégia. Quem tá pedindo justiça aí pra uma pessoa? Não sei. Não sei quem é de vocês. Mas vocês estão pedindo uma justiça aqui. E o espiritual tá falando. Vai ter justiça, tá? Outra coisa aqui. Processos. Casas pra vender. Alguma coisa judicial vocês vão conseguir aqui, tá? Só que vocês têm que tomar muito cuidado. Se for dinheiro entrando, tomem muito cuidado com quem vocês vão trabalhar. Com quem, se for advogado, advogada, pensem direito. Fiquem espertos, tá? Aqui é uma carta de esperteza também. Quando chegar esse dinheiro de vocês, planejem a vida de vocês. Não vai ficando emprestando dinheiro pra todo mundo. Saiba falar não. Tá? Não sei pra quem que é isso. Pra alguém aí é. Se tá falando aqui, pra alguém é. Se alguém fez alguma coisa pra vocês aqui, tá? Porque aqui é uma raposa também. Fala pra mim o seguinte. Justiça está sendo feita. Tá? Se for Zé Bostinha, Ratazana Piolenta, tá fazendo... Se o Xangô tá fazendo justiça. Outra coisa que eu vejo aqui. Vocês tirando obstáculos grandes da vida de vocês. Tá? E espiritualidade dando livramento pra vocês aqui. Tomem muito cuidado. Olhem por onde vocês andam. Você pode ficar... Olha o que as meninas estão falando aqui. Você pode ficar no lugar errado, na hora errada. Tomem muito cuidado. E prestem atenção por onde vocês andam. Gratidão. Olha aqui porque que vocês envergam, mas não caem. Olha aqui o bambuzal. Oxalá, meus amores. Deus. Universo. Cuidando de vocês aqui. Trazendo coisas novas pra vocês. É só vocês crerem na espiritualidade. Espiritualidade tirando as coisas aqui, ó. Tá? Te mandaram... Se mandaram alguma coisa pra vocês de inveja, praga, essas coisas. Não vejo magia forte. Eu vejo muitas pessoas invejosas na vida de vocês. Tá? Crescendo o olho nas coisas de vocês. Crescendo o olho em marido. Aí, namorado. Tomem muito cuidado que tem gente de olho no namorado de vocês. No marido. Ou na mulher de vocês. Na namorada de vocês. Tomem muito cuidado aí, hein. Espiritualidade já tá avisando aqui. Tá? Se mandaram alguma coisa pra vocês, a espiritualidade tá quebrando. E a espiritualidade tá trazendo a paz e a harmonia aí dentro. Tá? Pra vocês pararem de brigar dentro de vocês mesmos e seguirem o caminho certo. Eita. Se acalme aí, viu? Olha o tempo aqui. Só a espiritualidade vai mudar a sua situação se for com alguém. Tá? Deixe na mão da espiritualidade. Não queira ter o controle. Gratidão. Coisas novas chegando aqui. Eita, Lele. Quem tá procurando alguém aí? Quem tá procurando novo amor? Novo amor chegando aqui, viu? É só vocês darem uma chance pra vocês e saírem da redoma de vidro. Tá? Tem novo amor chegando aqui. Gratidão, universo. Eita. Obstáculos e a criança. Olha. Coisas novas chegando realmente. Vocês tirando todos os obstáculos da vida de vocês, tá? Só que vocês têm que ser firmes e fortes. Tá? E a fé de vocês aqui vai falar muito. E vocês, meus amores, gratidão, gratidão. Uma transformação dentro de vocês aqui. Eita. Salve, salve as crianças. Salve, salve o meu povo cigano. Salve os herês. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá pegar um Ho'oponopono pra vocês. Eita. Veio duas cartas aqui. Veio uma carta aqui no meio. Acho que eu vou deixar pra vocês aqui pelo... Não, tem duas. Tem mais aqui. Tá misturado. Vou deixar não. Volta aqui. É que quando eu junto as cartas, hein? Tudo carta junto aqui. Vamos lá? Um Ho'oponopono pra vocês. Vamos ver o que o Ho'oponopono fala. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, meus amores? Tem mais dois aqui pra falar. Ó, olha o que o Ho'oponopono tem pra falar pra vocês. A, loê, que, e, que, e, a, ka, manavá. Eita. A, lo, a, ha, lo, e, peraí. Ha, ha, o, le, que, e, a, ka, manavá. Significa que não é o momento. Eu falei que vocês estão sendo teimosos, que as coisas não estão pra acontecer agora. Lembra que eu falei que você tava teimando numa... Alguma coisa aí que vocês estão teimando, não sei que situação é. Eu falei aqui, tá? Não é o momento. Gratidão. Isso aí é pra alguém. Quem que você tá sendo teimoso aí pra alguma coisa que tá pra chegar? E você tá vendo que não tá mudando. Não queira mudar ninguém. Eita, Lelê. Vamos lá. Gratidão, Universo. Coruja. Como sempre, eu esqueci minha água. Coruja. Atua com a energia da visão, ó. Tá? É a energia do poder animal de vocês hoje. Atua com a energia da visão clara e profunda das coisas. A coruja costuma pousar voltada para o leste, o lugar da iluminação. E possui visão noturna. Essa energia vem para compreender as habilidades do misterioso, da reflexão e do conhecimento racional amplo e dar espaço ao intuitivo. Tá? Na presença de eu sou, eu tomo, eu torno soberano, soberana, inteligente, sábio, sábio, no profundo do conhecimento. Eu sou a visão clara e ampla, além de onde os olhos humanos podem perceber a imaginação que pode alcançar. Gratidão, Universo. Gratidão. Eita, Lelê. Vamos lá, meus amores? Segundo montinho. Meus amores, eu vou ter que dar uma pausa aqui, que eu vou ter que ir lá buscar água. Só um minutinho. Pronto. Já foi. Vamos lá? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Vamos para o segundo montinho agora de Emanjá. Eu, doceaba, minha mãe. Gratidão, gratidão, gratidão. Vou colocar isso para cá. Aí puxo tudo. Peraí. Ai, meu Deus. Agora quase cai o copo d'água. Estou falando para vocês. Gratidão. Ai, Jesus. Eu estou rindo mesmo, meu. Pedrinha da Lua e Emanjá. Salve, 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 meu povo cigano. Se você caiu de paraquetas aqui, tem um recado dos Erez para vocês. Aproveitem aí. Já se inscrevam no meu canal. Aperte o sininho de notificação e deixe um gostei para mim. Ô, doceaba, minha mãe. Ô, minha mãe Emanjá. Gratidão, gratidão sempre, minha mãe. Inclusive, meus amores, em outubro, eu vou estar em função, tá? Durante um mês. É. Vamos lá, né? Como eu falo para vocês, a nossa vida é feita de ciclos e recomeços. A gente tem que saber ter a fé. A fé. Gratidão. Como os meus vídeos são todos atemporais, eu já vou deixar todos programados para vocês, tá? Porque, infelizmente, eu não vou conseguir, não vou poder, vou estar de preceito, não vou poder nem entrar na internet, nem nada. Mas vai ser só em outubro ou novembro, tá, meus amores? Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu não vou deixar vocês, não, viu? Não vou deixar vocês, tá? Podem ficar sossegados aí. Mas vai ser um mês, assim, para mim, de renovação, tá? De nascer de novo. Gratidão. Eita. Espiritualidade faz tudo certo, meus amores. Não tem como. Mas vai ser lá para o final de outubro e novembro, tá? Vou ficar um tempinho aí, afastado de vocês aí. Mas eu já vou deixar tudo programado. Não vou deixar vocês sem vídeos. Porque vocês sabem que os meus vídeos são todos atemporais, tá? Então, são todas leituras intuitivas. Não vou deixar vocês aqui sozinhos, tá? Eu simplesmente só não vou poder entrar na internet, né? E nem jogar a carta, porque eu vou estar de preceito. Então, vai ser um mês aí que a espiritualidade vai trabalhar na minha vida. Gratidão. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Segundo montinho. Odoiá, minha mãe. Vou tirar a energia de vocês aqui. Pedra da lua. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Gratidão. Vamos lá? Vamos tirar a energia de vocês aqui. Vamos saber. Quero saber como é que vocês estão aqui, meu povo de Iemanjá. Quem escolheu Iemanjá aqui, hein? Quero saber como é que vocês estão. Vamos lá? Um arcano maior. Ó, doceaba, minha mãe. Gratidão, minha mãe. Gratidão, gratidão por tudo, minha mãe. Vocês sabem que eu sou filha de Iemanjá. Vocês sabem que eu sou filha de Iemanjá, né? Então, pode vir um recado aqui pra mim também, porque eu escolhi ela. Pode, meus amores. Eu sempre escolho o montinho também. Não é só vocês que escolhem os montinhos também, viu? Eu também escolho. E sempre tem um recadinho aí que cai pra mim, viu? Vamos ver o que Iemanjá tem pra falar aqui. Gratidão. Vamos lá? Vinte cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Doceaba, minha mãe. Vamos lá, meus amores. Essas cartas são maravilhosas, né? Lindas. Elas são todas, assim, de escamas, né? E quando você vira, é todas as... Tudo tem rápido, tá? Tudo sereia e sereia. Tudo sereia aqui. Sereia e sereios. Tem sereios? Isso aí, lá. Nem sei se tem aí as pérolas de região. Olha eu começando. Sereios é problema, né, meus amores? Vamos lá? Tchau, Rio. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Boa sorte, boa leitura pra vocês aí. Vamos lá. Pedra da Lua, minha mãe é manjar. A integração. Vamos lá. A esquizofrenia. O bobo. Eita, pezinho preso num passado, hein? Querendo se jogar pro mundo, querendo fazer as coisas, mas com medo. Um pezinho ali na frente, um pezinho preso no passado. O bobo, meus amores, é aquela pessoa que se lança na vida. Eu vou fazer e eu vou conseguir. É aquela pessoa que tem fé. Eu vou conseguir e eu vou fazer. Mas ela fica com o pé presinho lá no passado. Mesmo ela indo pra frente, ela fica com o pé no passado. E esse passado desequilibra totalmente. Um passado de família, de amigos, amores. Não sei, meus amores. Vê a situação de vocês. Tá? Vamos lá. Coragem. Eu falei. Mesmo tentando, com o pezinho na frente ali, mas vai. Vai que vai com tudo. E o florescimento. Sabendo que vai conseguir. Pessoas aqui, que sabem que tem tudo na mão. A faca e o queijo na mão. Pra conseguir e fazer. Tá? E vocês estão procurando essa coragem pra florescer as coisas pra vocês. Tem procurando a fé pela espiritualidade. E a espiritualidade trazendo isso pra vocês. Coisas que vocês têm com o pezinho preso no passado. Deixe lá. Quem vive de passado, meus amores. Tenham esse velho ditado. É museu. Museu que tem um monte de coisa de passado lá. Vocês são museu? Não são, né? Vocês são uma centelha divina de Deus. Aqui, vocês deixando o passado pra trás e se jogando. Se jogando. Eu sei que eu tenho que me jogar. Eu sei que eu tenho que conseguir. E eu vou conseguir. Pela fé. Gratidão. Pela espiritualidade. Eita, Lelê. Mas cuidado, tá? O passado de desequilíbrio, tá? Olha aqui. O enforcado. Vocês estão parados, pensando. O que fazer? O que eu faço, espiritualidade? E espiritualidade aqui, já falando pra vocês. Quem vive de passado é museu. Vocês têm tudo na frente de vocês. Tudo. Vocês têm uma vida pra frente. Porque a vida segue. Ciclos se fecham. Ciclos começam. Você tem tudo pela frente. E você tá realmente ali parado. Pensando. Seguindo a sua vida. Mas parado e pensando. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Um passado que me deixou num desequilíbrio. Que pode ter acabado com a minha vida. E agora vocês estão dando um tempo pra vocês. Por quê? Vocês estão seguindo, mas vocês pensam ainda no passado. O medo de seguir e acontecer as mesmas coisas. Então, vocês estão aqui, não enforcado. Parado. Pensando. É, meus amores. Só que eu virei a carta. E olha aqui, ó. Vocês levantando a mão e espiritualidade ajudando. Vocês estão assim. Parados. Pensando. Mas eu virei a carta e do nada a espiritualidade veio falar pra mim aqui, ó. Vocês que a mão levantaram a espiritualidade ajudando. Gratidão, universo. Olha que eu não gosto de trabalhar com carta invertida, hein. Mas as meninas vieram aqui pra me falar, pra me inverter as cartas aqui. Olha o que Emanjá e Ere vem falar pra vocês. Eu tenho meu Ere. Inclusive, eu até preciso pintar ela, tá? Porque ela tá de azul aqui. E ela não é azul, ela é rosinha. É a rosinha do mar. Meu Ere, meus amores. Se ele é de Emanjá, né? Tinha que ser. Rosinha do mar. E... Vocês sabem o que ela gosta de fazer, meus amores? Incrível. A rosinha, quando ela vem, ela vem com uma caixa de leite condensado. Sabe aquela de caixinha? Um copo de chantilly e um pote de suspiro. Ela abre aquela caixinha, ela toma como se fosse mamadeira. É a mamadeira dela, uma caixa de leite condensado, tá? Aí ela pega o suspiro, desmancha tudo no chantilly e ataca o leite condensado e vai comendo com os dedos. Meus amores, quando eu penso, me dá um enjoo. Eu, eu, Regiane. Mas quando ela vem e eu tô incorporada, eu não sinto nada. É como se eu não tivesse comido nada. Não tenho dor de estômago, não tenho nada, meus amores. Olhem. E aí é só. É incrível, né? Como eles trabalham. Vamos lá ver o que a manjá fala pra vocês aqui. Não sei porque que eu lembrei da rosinha agora. Ei, meu anjinho. Vamos lá. É porque os herês são aqui, né? Ela deve tá aqui do meu lado. Sabendo que eu tô falando dela. Vamos lá. A chave, os lírios, ai, cada carta linda. Vocês, não importa se é homem, se é mulher, tá? Pra espiritualidade não tem gênero. E os ratos. Eita, Lele. Vocês achando solução na vida de vocês, tá? Trazendo paz, harmonia, prosperidade e saindo dessas energias, tá? De pessoas que deixaram vocês nessa energia dos ratos. Os ratos o que me traem? Doença, sujeira, traição, manipulação, roubo, tá? E Emanjá tá falando aqui, junto com os herês. Vocês podem ter passado por tudo isso? Sim, sim. Mas Emanjá, aqui junto com Oxum, porque os lírios é Oxum, trazendo a solução pra o problema de vocês. Eu falei pra vocês o seguinte, o que que eu falei? Da esquizofrenia. Deixem o passado pra trás. Sigam. Vocês não são museu, horas boas. Siga a vida de vocês. Passado, já foi. Deixem. Aprendam a esquecer o passado. Novo ciclo, meus amores. Aqui é Oxum, com Emanjá, trazendo o equilíbrio na vida de vocês, trazendo prosperidade, trazendo amor, trazendo tudo. Trazendo a paz e a harmonia, tirando vocês disso aqui, dessa energia. Vamos lá. A cegonha. Não sei nem que horas são, meus amores. Eu tô totalmente perdida aqui. Vamos lá. A cegonha. E o anel. Quem foi de vocês aí? Essa pessoa pode até ter deixado vocês grávidas. Sim. Ó, cegonha e o anel. Não posso falar que não. Que a cegonha também me traz gravidez. Pode ter deixado vocês com filhos. Aí, se mandou. Sim. Só que aqui, a espiritualidade quer renovar a sua vida. E Emanjá quer trazer uma outra pessoa pra você. Só que você não está deixando. Por quê? Porque você está com o pé preso no passado. Totalmente presa no passado. Totalmente preso no passado. Aqui, se for de serviço também. Preso no serviço. Chega! Vamos, meus amores. Bola pra frente. Te levanta. Eu sou uma ceiteira divina de Deus. Eu vou ter coragem. Eu vou. Eu vou porque eu vou conseguir. Cadê a fé de vocês? Hã? A carta. Os peixes. Vem prosperidade. Vem dinheiro aqui, hein? E o jardim. Vem dinheiro aqui. Quem está esperando alguma resposta aí de dinheiro pra entrar? Me falem. Depois vocês deixam nos comentários que eu quero saber. Coisas novas chegando. Espiritualidade trazendo mensagens pra vocês. Prestem atenção nas mensagens do espiritual. Meus amores. É diferente o nosso tempo da espiritualidade? É. As coisas pra espiritualidade? É. Devagar. É uma carta de movimentação. Os peixes mais devagar. As coisas estão acontecendo. Soluções estão aparecendo na vida de vocês. Só que aqui me mostra. Pessoas de Iemanjá ansiosos aqui. Quem escolheu Iemanjá aqui são pessoas ansiosas. Querem tudo pra ontem. Você acalme. Tome um banho de camomila. Tá? Depois que você tomar o seu banho normal. Tome um banho de camomila. Faz o chá de camomila. Pode ser aqueles em saquinho mesmo que vocês compram. Tá? Ou então compra as ervas de camomila em casas de ervas, de umbanda. Espera quando a água começar a borbulhar. Pra parecer aqueles... Aquelas bolinhas embaixo, fervendo. Quando começar a borbulhar, é. Vocês jogam o chá e tampem. Tá? Aí a hora que tiver morninho, vocês tiram, tomam o banho normal de vocês e jogam. Pode jogar da cabeça aos pés. Camomila faz muito bem pro cabelo também, viu? Clareia. Pra quem é loiro, loira aí. Camomila é ótimo pro cabelo também. Já tô avisando. Pra quem quer clarear o cabelo, joga camomila. Olha aí, ó. Tá vendo? As meninas falam de tudo aqui. Mas é verdade, meus amores. É verdade. Tome um banho de camomila. Tá? Depois, quando você for dormir, faz um chazinho de camomila. Faz um chazinho bem doce. Tá? Pra você conseguir dormir. Sabe? Camomila combate a insônia também, tá? Muitos estão sem dormir aí. Eita, lelém. Vocês estão esperando a mensagem de alguém? Vocês estão aqui pensando em mensagens? Esperando mensagem aqui de um passado? Vamos renovar isso. Vocês estão esperando a mensagem de alguém pra ter encontros? Aqui, esperando mensagem de alguém pela internet? Uma pessoa do passado, que vocês estão bloqueados, que vocês querem que desbloqueia? Não! Chega! Deixa essa pessoa pra lá. Vocês não precisam disso. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês estão com a espiritualidade na mão. Aqui, o Jardim também me fala de uma colheita espiritual. E uma colheita da parte de prosperidade e de dinheiro aqui, ó. Vindo solução pra vida de vocês. Quem tá esperando o dinheiro entrar, tá vindo. E um recomeço aqui, hein? E vem, tá? Essa mensagem de prosperidade vem pela internet aí pra vocês. Estão esperando o quê? Alguma coisa de dinheiro entrar, de emprego chegar, que vocês colocaram, de casa pra vender, de dinheiro pra chegar. Não sei. Alguma coisa aqui tem de dinheiro pra vir pra vocês. Tá? Mas não esperem alguma coisa do passado. Coisas novas chegando. E, ó, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Esse dinheiro aqui é uma colheita do espiritual. Vocês plantaram, vocês colheram, vocês vão conseguir. Tá? Vão conseguir. Iemanjá aqui com os erês. Estão falando que vocês vão conseguir. Vamos lá. Ó aqui a transformação. Chicote. A foice. Ó, o que que eu falei pra deixar o passado pra trás? Eita! E a raposa. Tinha que sair, né? Tinha que sair alguma coisa aqui, né? Só falta sair o urso aqui também. Da outra vez não saiu. Só tinha que calar a boca. Porque eu chamo, pelo amor de Deus. Deixa eles pra lá. Porque ontem já foi uma energia daquelas. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O caixão. Os chicotes. Os lírios. A foice. E a raposa. Meus amores. A raposa. O que que ela me traz? Um lobo em pele de cordeiro. Pessoas que mostram pra vocês o que não são. Pessoas inteligentes. Pessoas com lábias boas. Pessoas manipuladoras. E aqui também pode ser um Zé Bostinha e a Ratazana Pioleta. Tá? Tomem muito cuidado com essas pessoas. Espiritualidade aqui, ó. Tirando essas pessoas da vida de vocês, hein? Aqui tem uma carta de foice. Chega! Passou a foice aí. Passou o facão. Passou o facão aqui justamente pra vocês se transformarem. Final de ciclo. Começo de ciclo. Vocês saindo dessa contenda, dessa briga, dessa manipulação, dessas pessoas. Oxum trazendo a prosperidade, trazendo a paz, trazendo o equilíbrio, espiritualidade tirando, livrando vocês dessas pessoas aqui. Essa raposa aqui pode ser o ser de cruz de vocês? Por causa dos ratos? Sim. Outra coisa que a Emanjá fala aqui. Meus amores, as pessoas têm inveja de vocês e vocês não fazem nada. Porque vocês aqui dão, se puderem, tiram a roupa do corpo pra dar pra pessoa. Tá? E as pessoas aproveitam disso. Abusos. Tá? Elas abusam das pessoas que são empatas. Tá? A intuição de vocês é muito grande. Comecem a ouvir a intuição de vocês que é espiritualidade falando. Espiritualidade aqui separando o joio do trigo. Dando livramento pra vocês dessas pessoas. Que são as primeiras pessoas que vocês gostam, que vocês ajudam. Mas também, como foi no montinho de Ansan, dão a facada por trás. O que que me pede aqui? Pra você ser estratégico, pra você planejar a sua vida e pra você não ficar chorando pelas coisas que foram embora. Deixe o passado pra trás. Você é uma pessoa nova aqui. Ciclo novo aqui. Tá? Pare de ficar pensando, brigando com você mesmo. Se auto-sabotando. Porque você sabe que não muda. Vocês estão entendendo? Não mudam. As pessoas não mudam. Se elas não quiserem. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Ninguém mexe. Nem espiritualidade mexe. Tá? Coisas novas chegando aqui pra vocês. Principalmente na parte financeira. Muitos aqui vai abrir o seu negócio próprio. Por quê? Porque a espiritualidade tá fazendo uma colheita. A força, quando ela passa, separa o joio do trigo, mas não tira a raiz. Então, começa a crescer de novo. Tá? E você está tendo essa colheita. Eu falei que hoje o vídeo vai estar lá em cima. As nuvens, o coração, o sol e a âncora. Espiritualidade trazendo clareza pra vocês aqui. Principalmente na parte do amor, do coração. Tá? Se foi um ser de cruz mesmo, deixe pra lá. Não peçam pra voltar. Peçam pra espiritualidade trazer coisa nova pra vocês. Vocês estão em ciclo novo aqui. Estão em ciclo novo. Espiritualidade dando uma clareza pra vocês. Tirando vocês da perturbação. Trazendo pra vocês um porto seguro. É lento? É, meus amores. É lento. As coisas pra espiritualidade é lenta. A mulher. A árvore. Já saiu aqui alguém, tá? Não sei quem é. Pode ser o ser de cruz de vocês? Sim. Os ratos. A cruz. E o anel. É o ser de cruz aqui na última... Na última fileira aqui. Tá? O ser de cruz. A árvore. Os ratos. A cruz. Vocês se deram muito. Vocês fizeram muito. Vocês ajudaram. Vocês tiraram de vocês pra dar. E vocês ficaram sem nada. Essa pessoa, ó... Sentimento de vocês aqui ainda tem. Porque vocês estão presas no passado. Mas pode ser o sentimento de posse. Porque essa pessoa roubou, traiu, manipulou, fez tudo que tinha que fazer com vocês. Deixou vocês lá no poço com a Samara. Trazendo o sofrimento. E o anel. Aqui, meus amores. Pode ser relacionamentos de muito tempo. Vocês namoraram muito tempo. Vocês casados. Pessoas casadas. Ahn... Moraram juntos por um tempo. Vocês tinham sentimento. Vocês fizeram tudo. Só que vocês não tiveram reciprocidade. E essa pessoa enfiou uma faca no peito de vocês e caiu fora. Por um outro Zé Bostinho e uma outra Ratazana Piolenta. Mas uma coisa eu falo pra vocês. Espiritualidade aqui é uma carta de colheita, tá? Essa pessoa vai colher tudo que fez pra vocês. Tá? Gratidão, universo. Vem dinheiro. Vem coisas novas. Vem recomeço aqui. Vocês precisam tirar essa briga de vocês. Entre um passado e um presente e um futuro. Deixem o passado. Vivam no presente. Se curem. Pra vir coisas novas pra vocês aqui. Porque está chegando. Chega. Final de karma também aqui, ó. Caixão. Uma transformação vindo na vida de vocês. Chega. Chega de um passado de desequilíbrio. Um passado de traição. De amigos, família, emprego. Tudo. Chega. Acabou. Deixe lá. Voltem. Voltem. Volta a alegria de vocês. Volta a autoestima de vocês. Volta o empoderamento de vocês. Tenham coragem de investir em alguma coisa que vai dar dinheiro pra vocês. Pessoas aqui que tinham sonhos e pararam com os sonhos de vocês. Voltem com os sonhos de vocês. E tenham coragem porque a espiritualidade vai estar trabalhando junto com vocês. Gratidão. Eita. Gostei, hein? E aí, filhos de Emanjá. Olha, tem uma música do... Ai, esqueci o nome dele. Ai, eu sou sempre assim, tá? Eu sempre esqueço as coisas. Como uma onda do mar. Dá uma olhada aí. Não sei. Não lembro quem era. Lulu Santos. Isso. Nada do que foi será do jeito que foi algum dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. No infinito, deseja alguma coisa assim. Então, meus amores, lembre do mar de Emanjá. A onda vem e a onda vai. A onda vem e a onda vai. Deixe lá no fundo de manjá o passado. E catam essa onda que vem vindo aqui. Tudo passa, tudo sempre passará. Novo ciclo aqui. Gratidão. Eita. Eu, pra música, sou... Assim... Totalmente desafinada pra tudo, tá? Alguém tem a... Ah, uns tem... Eu tenho dom, né, meus amores? O dom da música não foi pra mim, não. Gratidão. Eu só tenho o dom de pintar. Eu sou artista plástica. Tenho o dom de pintar. Tenho o dom de jogar carta. Esses aqui eu tenho o dom agora. O dom de cantar, não. Vamos lá? O que o Pono Pono tem pra falar pra vocês? Eu digo não aos abusos. Gratidão, universo! Eita, lelê! Olha isso aqui. Confirmação de minha mãe e emanjá. Diga não aos abusos. Essa frase é para profunda reflexão e limpeza sobre os abusos morais e outros pelos quais passou ou sofre hoje. Para essas lembranças dolorosas, limpe e purifique. Faça o Pono Pono pra tirar essas... Tem o Pono Pono aí no YouTube, meus amores? Pra tirar lembranças do passado. Tirar energias negativas. Faça! Faça! Coloca aqui no ouvido de noite. No fone de ouvido. Coloca. Podem dormir. Não tem problema. Coloca baixinho. Mas ouçam. Não precisa ficar repetindo. Só fique ouvindo. Espiritualidade trabalha na vida de vocês à noite quando vocês dormem. Gratidão, emanjá. Eita! O gambá. Olha o animal de poder de vocês hoje. Atua com a energia do autorrespeito e poder sexual. Eita, Lelê! Ele é solitário com truques de autodefesa. É um sinal para desenvolver a visão interior. Ver além dos paradigmas. É tempo de valorizar momentos a sós. Sentir segurança e confiança e de respeitar e ser respeitado. Olha vocês aqui, ó. No enforcado. Vocês estão quietos. Tendo coragem para seguir em frente. E deixar um passado para trás. Eu sou a aceitação plena de quem eu sou. Expresso o meu verdadeiro e atraio os que compartilham no caminho de luz. Eu sou a vida desperta e criativa. Sua pura capacidade de percepção reais. Gratidão, universo! Ô doceaba, minha mãe! Ô doiá! Salve, salve, salve! Salve, minha mãe, emanjá! Salve os herês que estão aqui. Para cuidar da gente em conversar e falar. Gratidão! Quase que eu derrubo de novo, ó. A vela. Vamos lá! Oxum! Gratidão, minha mãe! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira de um rio Gratidão, minha mãe! Vamos lá? Com uma carta aqui. Vamos ver a energia de vocês. Mamãe Oxum! Gratidão! Vamos ver como vocês estão aqui, meus amores. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Vamos saber a energia de vocês que escolheram. A Pedra do Sol, terceiro montinho de Oxum. Vamos lá! Quando vem, vem tudo, né, meus amores? Cada um tem um recado aqui, né? Vamos lá ver a energia de vocês, como vocês estão. Um arcano maior. Estou aqui olhando quanto tempo tem esse vídeo. Não dá, meus amores. Pra fazer três montinhos assim, não dá pra ser vídeo rápido. Não dá. Não dá, não tem como. Gratidão, minha mãe. Sempre tem um recado aqui. Você chegou, caiu de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal. Agradecimento e espiritualidade. Vamos ver o que Oxum tem pra falar pra vocês aqui. Gratidão. Me deu vontade de jogar alfazema aqui na mesa, meus amores. Ah, licença. Vou jogar um pouquinho de alfazema. É. Ai, que cheirinho bom. Vamos lá. Vinte cartas. Uma. Vou colocar tudo aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos lá? Vídeos assim, até eu me canso. Quando é comprido assim. Mas hoje eu tinha que trazer isso aqui pra vocês. Não tinha como. Depois eu venho, tá, meus amores? Hoje é sexta-feira. Vamos lá na saga, na novelinha do Ser de Cruz com a Ratazana Piolenta. Saber lá com o Zé Bostinha, saber como é que vai ser o final de semana lá. Eita, eita, eita. Gratidão. Pedra do Sol com Oxum. Vamos lá? A energia de vocês. Boa sorte. A confiança. Boa leitura. A intensidade. A intensidade. O que que vocês estão se jogando aí numa confiança, hein? Olha aqui, ó. Eita. A consciência. Vocês saindo de um véu, de uma ilusão. Chega. Não quero mais. Eu vou me jogar pra coisas novas. Não quero mais. Agora eu tô tendo consciência do que eu passei. Foi uma ilusão. Tá? A voz interior. Gratidão, universo. Eita, Lele. Olha isso aqui, meus amores. E a simplicidade. Vocês agora plantaram a sementinha dentro de vocês. Estão regando e vocês estão colhendo da espiritualidade. Vocês tiraram o véu da ilusão. O que eu passei no passado tava me iludindo? Sim. Eu preciso parar agora e se jogar. Eu tenho essa confiança no que eu vou fazer. E eu vou fazer e eu vou conseguir. E espiritualidade ajudando vocês aqui. Gratidão. Vou até deixar em pé aqui, deixa eu ver. Vamos pegar um arcano maior aqui. A imperatriz tinha que sair, né? Olha vocês aqui. Se empoderando. Achando o eu interior de vocês. Vocês se arrumando mais. Sendo mais bonitas. Se empoderando. Gratidão, Oxum. Oxum trazendo a beleza de vocês pra dentro. Vocês sabem o que eu sinto aqui? Muitas pessoas que foram rejeitadas por outras. Pode ter sido na infância. Amigos, amigas. Pessoas. Como é que eu posso falar pra vocês aqui? Que foram humilhadas. Humilhados. Desde a infância. Que tinham bullying. Acertei. Faziam bullying com vocês. E vocês cresceram pessoas sentindo aquilo. Eu não sou o que eu quero ser. E aqui fala. Você é o que você quer ser sim. Espiritualidade. Você é o que você quer ser sim. Me trazendo aqui pessoas. Que nasceram mulheres em corpo de homens. E homens em corpo de mulheres. Pessoas na LGBT. Aqui também. Não sei porque as meninas estão falando isso. Alguma coisa tem aí. Você é o que você tem que ser. Aqui tá me falando isso. Você é o que você tem que ser. Deixe os outros falarem. Não ligue pro que os outros falam. A espiritualidade tá com você. A espiritualidade vai te levantar. Não deixe mais ninguém te humilhar. Não deixe mais ninguém falar de você. Brigue. Fale. Seja quem você é. Nossa. Agora veio fundo, hein. Seja o que você é. E não deixe mais ninguém te humilhar. Gratidão, universo. Eita. Nossa, até me arrepiou aqui, hein. Vamos lá. Pessoas aqui. Acima do peso. Olha aqui, ó. Que tiveram bullying na infância. E você ficou com isso na cabeça. Pare. O que importa. Não é isso aqui, não, ó. Isso aqui é uma casca. O que importa é você por dentro. Você pode ser gorda ou pessoa muito magra. Pessoas mais cheinhas. Que as pessoas humilham por causa disso. Você é lindo. Você é linda. Você é a sua essência. É lindo. A sua essência é linda. Deixe os outros falarem. Não se maltrate por causa disso. Gratidão, universo. Gratidão. Ufa. Nossa, meus amores. Quando vem assim, essas meninas começam a falar. Na valha. Eu fico até meia... Meia tonta. Peraí. Deixa eu tomar uma água aqui. Gratidão, universo. Não sei pra quem que tá sendo isso, mas pra alguém é. Depois me contem aí nos comentários que eu quero saber. Por favor. Eu leio todos os comentários, tá? Eu não respondi ainda porque eu não tive tempo. Eu tô respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Inclusive, tem um... Me chamou muita atenção esse comentário. Eu não consegui responder. Porque... Eu tava... Eu só tava olhando os comentários. Eu não respondi ainda. Vou responder. Teve um... Um consulente aí que deixou no comentário. Que talvez... Ele passou por muitas coisas na vida. E hoje... Ele tá morando na rua.